E aí o professor Walter tá aqui pra responder a primeira pergunta que eu vou fazer pra ele. A PEC, pelo que eu entendi, tá pronta, professor. Pronta pra desembarcar em Brasília. Qual que é a expectativa depois que ela chegar lá? Tiago, antes de uma explicação bem rápida, algumas pessoas entraram no canal até perguntando o que é a PEC. É a abreviação de proposta de emenda à nossa Constituição Federal. Vejam que pra mudar o texto constitucional é preciso uma PEC. Então, o que nós fizemos, nós somos o autor da proposta. Porém, como eu não sou advogado, eu pedi a doutor Sandro Lúcio para ele formatar. E cidadãos comuns não podem apresentar projetos, PECs no Congresso Nacional. E o senador líder do PDT na Câmara, no Senado Federal, o senador Everton Rocha, ele pediu para protocolar a PEC, a chamada PEC dos pensionistas. O que nós queremos, Tiago, com essa PEC, eu até já falei aqui em vídeos anteriores no seu canal, é que os valores sejam pagos integrais. Que não apenas um pedaço do que o cidadão trabalhou, do que o cidadão passou em toda a sua vida laborativa, seja repassado para o seu cônjuge, companheiro ou companheira. O que nós queremos é que o pagamento seja integral. Como foi ou como era antes da promulgação da Emenda Constitucional 113. Vejam que foi no dia 13 de novembro de 2019. E mudou o formato do pagamento dessas pensões por morte. Na época, nós fomos votos vencidos, como já falamos. Mas não tínhamos essa abertura que temos hoje. Canais do YouTube, esse público que você acabou de falar, de amigos que estão juntos pela mesma causa. O canal Fens de Informação, o canal Consignado Inteligente, VF News, o canal de Caco Siqueira, que é o Brasil Novo, o canal de Milton, de Sândio, de Felipe, rumo ao nada. E me desculpem se eu esqueci algum canal de amigos. Então, nós estamos juntos pela mesma causa. E essa abertura ficou maior. Então, o que nós queremos com a PEC é tão somente que os valores sejam pagos integrais. E não mais 60%. Então, o PEC é a abreviação de proposta de emenda à nossa carta magna. Não se pode mudar o texto constitucional através de um projeto de lei, através de um decreto, através de uma medida provisória. Não se consegue mudar o texto constitucional. É preciso uma proposta de emenda. Então, é isso que nós fizemos. A ideia foi minha e há muito tempo já eu vinha pensando nisso. Mas, na época, Sandro estava com o Felipe e Milton em Brasília. E, mesmo assim, eu entrei em contato com ele e disse, professor, a gente vai fazer. No outro dia, ele me mostrou a minuta mais ou menos redigida. E, quando foi esta semana, ele fez questão. Eu até participei dessa live no canal dele. Ele fez questão de ler. Então, como vocês puderam ver, ela está pronta para ser protocolada no Senado Federal. O que falta, agora, é que as comissões sejam formadas, porque voltou o recesso parlamentar, mas as comissões ainda estão sendo formadas na Câmara e no Senado, para que ela seja protocolada no Senado Federal. O que falta, agora, é que as comissões ainda estão sendo formadas na Câmara e no Senado Federal.